Estava tão triste quando ela apareceu Seus olhos que fascinam lá, estremeceu Os meus amigos falam que eu sonho demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você é só colher o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe só cabada peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E como vou Ai, é o amor Ai, 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 é o amor É o amor Ai, é o amor Ai, 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 é o amor Ai, 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 ai Meus olhos que fascinam logo, estremecendo Os meus amigos falam que eu sonho demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Dos sábios não existe, sou cavada peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Tudo mudou Ah, e é o amor Ai, 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 é o amor É o amor Ah, e é o amor Ai, 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 é o amor É o amor Isso é bom demais Pra vai dar saudade Mark,orns ou Oh, e é o amor Fala para o Senhor, não existe Obrigado por espero